O que me trouxe ao body language? Sem dúvida nenhuma, eu já tinha uma atração por aprender mais sobre a linguagem corporal. Como é que eu poderia entender as diferentes formas de linguagem não verbal? Foi com esse objetivo que eu vim à procura de respostas no INBODYLANGUAGE. E a pergunta é, encontraste as respostas? Sem dúvida que encontrei as respostas e superou largamente as minhas expectativas. O curso está muito bem estruturado. Durante um ano, me investi na minha formação em body language. No fundo, o mentor e o instrutor, que é o Tomás Baena, é excepcional. É um guru do body language e tem uma sensibilidade para ensinar e formar e que nos cativa e que nos faz estar motivados e cada vez querer aprender e conhecer mais. O ambiente é excepcional e, por isso, as minhas expectativas foram mais do que superadas e eu só posso agradecer e recomendar o INBODYLANGUAGE porque vai de encontro àquilo que alguém que procura entender o que é que é a linguagem não verbal conjugada com a linguagem verbal e, acima de tudo, o que é que está por trás da linguagem. No fundo, a estrutura, as emoções, tudo no fundo que gera essa comunicação em que nós vamos aprender e vamos entrar num mundo fascinante que nunca mais vamos largar, no sentido em que vamos sempre querer aprender mais e conhecer. Venham, divirtam-se e sejam felizes!